E aí cubistas, beleza? O vídeo de hoje vai ser um tutorial de uma coisa bem simples, mas que muita gente não sabe, especialmente o pessoal mais iniciante, como prever o AUF. AUF é sigla para Adjust Upper Face e basicamente é o movimento que é feito após a PLL. Só para dar um exemplo aqui para vocês, temos aqui a PLLV, ela está na posição correta, ao executar o algoritmo percebe-se que depois vai ter que ser feito um movimento, nesse caso aqui U, e isso vai acontecer 3 quartos das vezes, né? 3 quartos das vezes você vai precisar fazer algum tipo de movimento depois da PLL. Por si só, o AUF também acontece em outros momentos da sua resolução, especialmente para levar a sua posição atual para o caso que você quer executar. Aqui, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de pré-AUF, nesse caso aqui para deixar na posição da PLL, mas o AUF da PLL é mais interessante porque muita gente não consegue saber de antemão qual vai ser o movimento que vai ter que ser realizado e, portanto, acaba perdendo alguns centésimos de segundo fazendo isso. E o mais legal de tudo é que com um pouquinho de esforço e decorando alguns pequenos padrões, você vai conseguir salvar aí alguns centésimos sem quase nenhum esforço e é sobre isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Então rapidinho, só antes de começar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, isso ajuda demais com a divulgação dos vídeos e entra na descrição para conferir o site da nossa parceira, a Uncube, que torna tudo isso daqui possível. Então agora sim, bora falar de como isso funciona. Então basicamente a ideia aqui vai ser decorar como alguma peça vai se mover no sentido do AUF para poder usar ela como referência para prever qual vai ser o AUF posterior. Lembrando também que a esse ponto você deve estar reconhecendo a sua PLL de qualquer ângulo, porque muita gente acaba alinhando os blocos aqui na hora de reconhecer a PLL para facilitar o reconhecimento, mas qualquer PLL pode ser conhecida de qualquer ponto, então é importante que você tenha isso em mente, porque senão perde o sentido de prever o AUF. Então a ideia vai ser basicamente a seguinte, você vai colocar em alguma PLL que você queira aprender o AUF dela, então por exemplo aqui como referência temos a PLL A, e você vai deixar ela em qualquer posição e fazer o algoritmo. E você vai tentar perceber quais peças não se movem. Você pode também utilizar como referência as peças que se movem, é possível fazer isso também, mas as peças que não se movem são mais fáceis, porque é um ponto fixo e você consegue usar ele como referência. Então nesse caso aqui, voltando, se você perceber bem, esse bloco aqui por completo não muda de posição ao final do algoritmo, o que significa que nesse momento você precisaria fazer um U2 para resolver esse bloco, certo? No final do algoritmo você também vai ter um U2 de AUF. E o mais legal de tudo é que muitos casos tem esse tipo de padrão assim com um bloco que não se move ao longo dele, e eu vou demonstrar isso para vocês aqui agora. Na PLLF, por exemplo, esse bloco aqui não se move, então se você perceber aqui bem, ele precisa fazer um U nesse momento, e depois que você terminar o algoritmo, ele também vai ficar faltando um U. PLLV, acho que qualquer algoritmo que você utilizar ao realizar ele, o bloco não move, então você precisava fazer um U' para alinhar o bloco, e agora também você precisa fazer um U' de AUF. Existem alguns casos que não tem blocos, como por exemplo aqui a PLLH, mas o interessante é que você pode usar outros tipos de padrão como referência, no caso da PLLH, um que é muito simples, é que se você perceber os cantos do algoritmo não mudam de posição, então nesse caso você perceber que os cantos precisam fazer um U nesse momento aqui para serem alinhados, você pode fazer o algoritmo e vai ter um U faltando assim que terminar ele. Mas existem alguns casos onde os blocos e os padrões mais fáceis de serem identificados não te ajudam muito, como é o caso da PLLH, se você reparar aqui, ao realizar aqui o movimento, esse bloco acaba indo para cá. Eles têm duas opções, ou memorizar como o bloco se move, que é uma possibilidade de fato, mas dá um pouco mais de trabalho, ou encontrar alguma outra peça que seja fixa. Nesse caso aqui, esse canto na PLLH acaba sendo fixo, então se você precisar fazer um U depois para alinhar ele, o AUF também vai ser um U. É um pouco mais complicado, mas claro que vale bastante a pena. E pronto, basicamente é isso que você vai fazer para todos os casos que você tem. É bastante simples, como eu disse, mas é aqui que vem o pulo do gato. A ideia é não só você saber qual movimento você vai ter que fazer, mas já pensar nos finger tweaks de como executar. Então aqui, por exemplo, temos a PLLT, como eu falei, esse bloco aqui é fixo, e eu sei que após fazer ela, eu tenho que fazer um U. E detalhe importante, você não tem que ganhar nenhum tempo na sua resolução por fazer isso, tem que ser uma coisa imediata, reconheceu e você já sabe o que você vai fazer. Então nesse caso aqui, por exemplo, como eu sei que tenho que fazer um U, eu já posso imaginar como vai ser meu finger tweak e acabar emendando nesse movimento. Isso vale para todas as PLLs, independente da posição que você está, e é isso que faz prever o AUF ter uma vantagem. Aqui temos um U2, e eu já sei que eu tenho que fazer um U2, e por conta disso já penso nos movimentos que eu vou fazer. Então pessoal, basicamente esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tenho certeza que eu posso responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal, o vídeo fica por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.